Música Criação do Mateuzinho O menino vai fazendo bonito nesse início de jogo no Maracanã Dentro da área, limpou a jogada, botou pro meio Pedro dominou e bateu no meio da zaga pra fazer um pro Flamengo Zero pro Nova Iguaçu, Ricardo Um belo gol, uma ótima jogada, aquilo que eu vinha falando do Mateuzinho Ele tá pedindo passagem, eu tô te falando Varela, é brecha, vai perder Você acompanha de novo, ele veio de trás, cabeceou pro chão Isso é a menor chance pro goleiro Max Mais uma vez, o Flamengo faz 2 a 0 no Maracanã, Tirson Belíssimo gol, né? Belíssima batida do Cebolinha pra dentro da área Depois tirou ali a faixa, né? Passou pro Gabigol, depois o Gabi passou pro Everton Ribeiro Olha a chance dentro da área do Gabi, bateu e fez GOOOOOOOL! Aí o árbitro vai autorizar a cobrança de falta Everton Ribeiro e Arrascaeta preparados É o Arrascaeta que levantou com efeito Vem o toque!